Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas. Eu sei que muita gente gosta de vídeo de comprinhas, então vou compartilhar com vocês o que foi que eu comprei dessa vez, certo gente? Eu comprei mais uma calça em moletom, é assim cinza, bem escuro, meu filho ama moletom e nela eu paguei R$32,00. Pra mim, eu comprei esse vestidinho de manguinhas, porque dá pra usar com sutiã, fica bem legal, não aparece nada, ele é branco e cinza, e tem o barrado assim arredondado. Aí comprei esse outro no mesmo modelo, só que é branco e azul marinho. Aí esse outro aqui que é cinza, é um moletom fininho e tem essa frase dourada aqui na frente. E cada um deles, gente, custou R$15,00, é muito bom pra usar no verão, né? Pelo jeito vai ser bem quente. Aí comprei essa camiseta masculina, na cor creme, ela também tem o barrado assim. E essa outra aqui, branca, no mesmo modelo. Aí ela tem esse desenho também aqui atrás. E cada uma custou R$20,00. Aí, comprei esse quadrinho, muito lindo, adorei. Tá escrito, antes de tudo, fé. Esse outro aqui, escrito amor. E esse, escrito família. Cada um deles custou R$7,00. Eu vou fazer um conjuntinho com os três, pra decorar algum cantinho aqui da minha casa. Aí, quando eu fizer isso, eu mostro pra vocês, certo? Aí, comprei também esse varalzinho. Ele é de plástico. É varal pra peças íntimas. Olha. Branco com azul. Cabe bastante peças aqui. Dá pra enroscar no próprio varal. Dá pra deixar no sol ou na sombra. E ele custou R$12,00. Bom, gente. Aí, comprei pra mim um par de tênis. Fazia tempo que eu não comprava um tênis pra mim. Ele é assim. De sola alta, preto e branco. É muito bom que vai facilitar a limpeza, porque aqui não é tecido. A palmilha dele é super confortável, bem macia. Eu gostei muito. E nele eu paguei R$60,00. Aí, no supermercado, comprei um refil do meu rodo-mope. Paguei R$17,00. Comprei esse sabonete líquido de erva doce. O cheirinho é muito bom. E aqui tem meio litro de sabonete. Eu paguei apenas R$4,00. E comprei também 5 litros de amaciante. Que custou R$5,99. Aí, comprei também shampoo e condicionador. Que vem assim na caixinha. E aí, eu paguei R$9,90. Os dois. Comprei um ralador manual. Que dá pra fatiar batata, cenoura, cebola. Eu uso muito. Eu já tenho um. O meu tá trincado. Porque é muito velhinho já. Aí, eu comprei outro. Ele custou R$15,85. E ele é muito bom. Eu não fico sem. Ele é assim, ó. Ele dá pra fatiar e pra ralar fininho aqui. E vem com esse protetorzinho. Pra gente não machucar a mão. Ele é muito bom. Eu não fico sem. Aí, eu comprei também esse triturador de alho manual. Ele é assim, plástico. Ele custou R$1,50. Bem baratinho. Olha como é. Aí, a gente coloca o alho aqui dentro. E gira ele. Ele tritura o alho. É muito bom também. Quando a gente tá com pressa. Principalmente. Aí, comprei. Três pares de meias masculina. O pacotinho custou R$9. Uma branca, uma preta e uma cinza. E comprei também. Esse esporta-travesseiro branco. Em matelassé. Ele tem esse beiral aqui, ó. Que quando tá no travesseiro. Fica muito bonito. Eu comprei o branco. Porque eu já tenho o edredom branco. E o branco combina com todas as outras cores. Que a gente coloca na cama. Eu gosto de fazer cama posta. Aí, eu comprei. Os dois, né. Que é pra minha cama de casal. Aí, comprei também. Esses paninhos. De limpeza. Eles são semi-descartáveis. Porque eles duram vários dias. A gente vai lavando. Secando. Usando de novo. Pra secar a pia. Pode secar a louça. Se quiser. Limpar o fogão. Fazer todas as coisinhas. Aí, quando ele começa a rasgar. A gente joga fora. E ele custou oito reais. Ele é muito bom. Facilita muito na hora da limpeza. Aí, gente. Por último. Eu comprei essa cinta. Ela dá sustentação na coluna. Porque eu tenho problema na coluna. E ela ajuda a aliviar dores. Porque ela é magnética. Olha só. Ela tem esses pontinhos. E aqui dentro. Não dá pra ver. É só sentindo mesmo. Que ela tem os pontos maiores. É onde vai ajudar a aliviar a dor. Eu já usei uma cinta muito parecida com essa. Só que não era minha. Aí, agora. Eu resolvi comprar uma pra mim. Porque sempre estou tendo dor na coluna. E ela ajuda muito, gente. Porque ela te lembra. A você fazer as posições corretas. No dia a dia, né? Porque a gente sempre agacha errado. Fica sempre torta, né? Então, ela dá uma boa sustentação pra isso. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas. Se você gostou, deixe o meu positivo no vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no meu canal. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. Pra não perderem os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.